O prefeito Lucas Pocay tem se reunido semanalmente com os vereadores para ouvir as demandas da população e estudar ações de governo. As ações em cada setor, em cada secretaria, para que eles possam passar isso também à população. Os vereadores, que são os agentes políticos mais próximos do povo, são justamente eles que têm que levar essa informação e trazer também as demandas. Por isso tem sido muito importante nós nos reunirmos, conversarmos e, ao mesmo tempo, direcionarmos as ações para fazer uma cidade com serviços públicos de qualidade. Dos 15 vereadores, 12 participam das reuniões. Nós estamos em contato direto e pessoal com a população, com os munícipes, que nos apresentam diversas reivindicações. E aqui é uma oportunidade, além daquela que é oficial da Câmara, com documentos, requerimentos e indicações, aqui é uma forma, é um meio facilitador de nós estarmos trazendo também todas as demandas de todos os munícipes, que são muitos. Nós sabemos que é início de gestão, muito trabalho já foi feito e muito tem a ser realizado ainda, mas é um meio facilitador. Então eu quero parabenizar e agradecer ao prefeito municipal por esse espaço, até onde nós conseguimos estar sabendo também. Ele apresenta a nós toda a realidade das secretarias, tirando várias dúvidas que nós trazemos. Então, sem dúvida, essa reunião é essencial para esse início de trabalho, que continue assim, sendo avisando uma qualidade melhor de todos os munícipes. Para que nós estejamos melhor informados de algumas decisões do Lucas, porque somos base de apoio e estaremos sempre no apoio da Prefeitura. Então, essa reunião semanal tem sido ótima para nós, vereadores. É muito importante mesmo, porque nós discutimos a pauta e a pauta basicamente são os problemas de infraestrutura, que toda semana a gente discute. Então, a importância dessa reunião, a base, vamos dizer assim, os partidos que apoiam o governo, os vereadores, já colocar diretamente para o governo. É um canal muito importante. Primeiramente, agradecer ao prefeito Lucas Pocay por estar dando essa abertura para nós, esse espaço. É uma coisa nova para nós do Poder Legislativo. As demandas são atendidas muito mais rapidamente. Não precisamos aguardar requerimentos, prazos dos requerimentos vindo como resposta da Prefeitura para a Câmara, para depois nos reunirmos e tomarmos atitudes. Então, isso é muito importante. E, mais uma vez, aqui, parabenizar todos os vereadores da Câmara Municipal de Ourinhas, que estão sempre presentes, ativos, querendo ajudar a cidade de Ourinhas. É de muita valia, porque também a gente se inteira da situação da Prefeitura. O Lucas, ele é um prefeito muito transparente, que ele deixa transparecer, traz para nós toda a situação. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto. A gente sente aí a situação, que está muito difícil, muito complicado, mas juntos a gente tenta buscar respostas, recursos daquilo que dá para fazer, daquilo que não dá, daquilo que dá para esperar. Então, assim, esse contato direto com o prefeito, aqui no gabinete, é de extrema importância. Governo de Ourinhas. Construindo um novo futuro.